Se no próximo verão você me chama Pra passar uns dias se eu quiser ficar O verão tá perto, sua boca vai tá perto Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera O verão tá perto, sua boca vai tá perto Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera Tô indo, me espera Seu brilho já era Que deite, não rote Te quero, alote O verão tá perto, sua boca vai tá perto Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera E se no próximo verão você me chamar Pra passar uns dias se eu quiser ficar O verão tá perto, sua boca vai tá perto Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera O verão tá perto, sua boca vai tá perto Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera Tô indo, já era Teu brilho me espera Que deite, que love Te quero, tom rote O verão tá perto, sua boca vai tá perto Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos só fazendo planos Tô indo, me espera